O Baigorre me pediu, o superintendente me pediu realmente para pedir desculpas, como eu fui informado, ele teve esse problema com o voo. E eu tenho alguns anos de experiência especificamente de TAC, porque eu atualmente sou gerente de controle de obrigações, que é a área de controle de obrigações gerais, que é a área dentro da SCO que cuida da negociação do TAC referente à parte de controle de obrigações. Eu fui coordenador de TAC muitos anos, então eu tenho a visão um pouco mais técnica de quem passou por todas essas etapas desse processo desde lá em 2013 e desde antes. A vantagem e a desvantagem de falar por último é que muitas das coisas que eu ia comentar já foram ditas, principalmente em termos de histórico, em termos de alguns elementos do regulamento. E a apresentação, principalmente a apresentação do CAD, foi muito interessante no sentido de ver a experiência que eles tiveram e ver tanto a progressão que aconteceu e os resultados que estão sendo atingidos, porque eu acho que uma das coisas mais relevantes que eu posso trazer em termos da experiência da Anatel é um pouco as diferenças do que se percebe nesse processo tal como ele foi feito no ano da Anatel. A principal diferença é a questão do escopo envolvido. Por quê? Porque o regulamento, o objetivo do TAC, como já foi dito, é uma questão de buscar uma visão diferente daquela do simples sancionamento e está se buscando uma questão da melhoria do serviço prestado, um ajuste das condutas envolvidas. E isso acabou resultando, culminando com a resolução 629-2003, o regulamento do TAC. E quando esse regulamento foi criado, ele abria a possibilidade para que as empresas fizessem a solicitação de celebração de TAC e abria para que elas trouxessem também os processos que elas entendiam que poderiam compor esse debate. Na prática, isso significa que todas as operadoras, logo após o surgimento do regulamento, quase todas as prestadoras trouxeram um quantitativo muito alto dos seus processos, dos seus assuntos, das suas questões, o que resulta hoje, na época, numa situação em que havia uma quantidade de processos muito alto, de infrações muito altas, de temas muito heterogêneos. Então, como foi até dito, o TAC, a maioria dos TACs tem questões de direito do usuário, mas tem questões de qualidade, tem questões de compromisso de abrangência, ampliação de acesso, licenciamento. Então, houve uma solicitação de vários temas, de vários pontos, todos trazidos para a Anatel ao mesmo tempo, e adicionalmente, cada operadora traz consigo as suas particularidades, tanto em termos de quais são os temas que ela está trazendo, mas se você for entrar conduta por conduta, situação por situação, até mesmo os problemas são diferentes, as soluções são diferentes. Então, a gente aqui, o primeiro ponto que eu queria estressar é a questão do escopo. O segundo foi, em termos da execução, da negociação e do andamento, você tem várias etapas que são necessárias, desde o levantamento das condutas envolvidas nos processos, a realização de estimativa dos valores de multa, conforme até o Cadu falou, esse processo da portaria, das metodologias de estimativa, é uma coisa que foi muito conduzida também por essa necessidade de estar realizando essas estimativas e chegar a esses valores. E você tem uma situação que, a melhor forma que eu posso dizer é, foi uma novidade, foi uma construção. É uma coisa que, do mesmo jeito que houve a necessidade, dentro do Cad, de passar-se por todos esse crescimento dessa construção, eu acho que isso aconteceu dentro da Anatel, tanto pela questão de falta de conhecimento, experiência da Anatel em estar fazendo um TAC, um TCC, mas pelas próprias operadoras. O processo de negociação, a gente percebe como ele é hoje, como ele foi no início, e há um desenvolvimento mesmo de criação de uma confiança, de criação de uma dinâmica, existe uma situação de assimetria de informações, então existe uma busca por se encontrar essas soluções e por se criar, e esse foi o grande desafio, metas que fossem execuíveis e que fossem, ao mesmo tempo, acompanháveis por parte da Anatel. Principalmente na questão de ajuste de conduta, onde você está falando de milhares de diferentes infrações, de centenas de diferentes condutas, e você está buscando, no âmbito do TAC, ajustar todas elas. Então, o levantamento dos motivos pelos quais essas condutas aconteciam, a busca por uma solução e uma meta que pudesse ser acordada entre a operadora e a Anatel, foi um processo de formiguinha, foi um processo de construção. Adicionalmente, a participação do TCU, especificamente na questão dos relatórios da área técnica, do MP junto ao TCU, e no documento que também é o nosso livro de cabeceira, de certa forma, que é o Acordo 21-21, aumentou profundamente a complexidade do processo. Ele aumenta também, logicamente, a legitimidade, ele aumenta a qualidade do trabalho que é feito, uma vez que o TCU e que a área técnica entrou realmente em detalhes da questão de ajuste, da questão do regulamento, da questão dos compromissos. Ao mesmo tempo, também é um processo adaptativo. E em termos de objetivo, em termos do momento atual, em termos do que está sendo buscado, como foi dito, existem alguns TACs que estão em negociação junto à área técnica, existem TACs que estão já sendo encaminhados ao Conselho Diretor. O objetivo é continuar, nesse momento, focar, não só na viabilidade de aprovação desses TACs, se for esse o entendimento, e também continuar melhorando e seguindo esse debate junto ao TCU, para que esses pontos que estão sendo trazidos em âmbito de acordo, a gente ainda esteja podendo atender e esteja podendo fazer os ajustes que se entenderem que são positivos. E, numa próxima etapa, tem que haver também a preocupação com o acompanhamento de algum TAC que, eventualmente, venha a ser celebrado, do ponto de vista, realmente, de, como eu tinha falado, de metas execuíveis e acompanháveis, de que seja uma experiência positiva para que possa ser feito, para que não haja um debate depois acerca de cumprimento ou não cumprimento dessas metas, e para que o TAC seja realmente como uma experiência positiva, porque algum instrumento em si, a gente acredita que é um instrumento que tem o seu valor e que a ideia é que traga resultados positivos para que possa continuar sendo utilizado. Acho que era isso, principalmente.